Inmouco a misericórdia Clamo por misericórdia Sou preenchido de misericórdia Para que reine a paz Para que reine a paz destes tempos Inmouco a misericórdia Clamo por misericórdia Sou preenchido de misericórdia Para que reine a paz Para que reine a paz destes tempos Inmouco a misericórdia Clamo por misericórdia Sou preenchido de misericórdia Para que reine a paz Para que reine a paz destes tempos Inmouco a misericórdia Inmouco a misericórdia Clamo por misericórdia Clamo por misericórdia Clamo por misericórdia, sou preenchido de misericórdia Para que reine a paz, para que reine a paz nesses tempos E louco a misericórdia, clamo por misericórdia, sou preenchido de misericórdia Para que reine a paz, para que reine a paz nesses tempos Para que reine a paz, para que reine a paz, para que reine a paz